Oi pra ela aqui, boa tarde, boa tarde pessoal, é Marco pela Estrada da Vida, cara, eu tava andando aqui no Poço 10 hoje, né, parei com essa maravilhosa celebridade, a Paquita, né Paquita, ela tá me conhecendo hoje, eu tô me apresentando a ela, né, Marco pela Estrada da Vida, e ela tá aí com a nave espacial dela bacana, com a grande Bertolini, né, nós estamos no Poço 10, meu nome é Marco Antônio Costa e você é a Paquita, e você viaja o Brasil todo, eu te sigo, né, a gente já sabe, mas agora é uns 5,3, né, uns 5,3, é qualificada, apesar do pedágio, mas ainda é qualificada, né, sim, melhorou bastante, né, graças a Deus, são 16 anos de estrada, sim, aqui não é oportunidade, é, graças a Deus, eu te acompanhei, eu lembro de você lá mostrando os vídeos lá com o instrutor, né, você falando sobre os testes, não teve uns vídeos que você fez assim? Ah, sim, aham, foi entrar aqui, como é que fazia, como é que fazia, é, então bacana, você aí, na minha opinião, na opinião de muitos aí, é, ela representa a classe caminhoneira, principalmente a classe das mulheres caminhoneiras, né, você quer ser caminhoneiro também, vem pra cá, quer ser, é, motorista de carreta, faz igual, ela dedica, ela começou com os caminhões, é, agregados de outras pessoas lá, né, Bertolini, né, e hoje ela tá viajando o Brasil, e hoje eu tive a oportunidade de tá passando aqui no Poço, ancorada aqui, e encontrei a celebridade, da qual eu sou fã, da qual eu sigo, e muitas outras aí, mas ela, em especial, porque eu tô conhecendo pessoalmente, então obrigado, Paquita, Marco Antônio, eu que agradeço, deixo aí um abraço a você, os seus fãs, abraço a todos os teus seguidores também, né, que Deus abençoe grandemente a cada um, viu aí, pessoal? E muito obrigada por estar acompanhando a nós, né, nosso trabalho aí, ó, muito bacana. Você faz o que eu consigo captar, né, a gente tá aí, compartilhando com tudo que é bom, o que é ruim, a gente deixa pra Deus tomar conta. Ah, é verdade. Não façam fofoca, né? Um abraço, galera, então tá bom, vamos ficando por aqui, tchau, tchau. Beijo, beijo, e fiquem com Deus. Obrigado, gente, segue a gente, segue a Paquita, como você nem pediu, né, eu tô seguidor e fã. Obrigada. Bom, bom domingo a todos, um bom domingo a você, graças a Deus você tá parando pra fazer seu descanso e seguir o seu trajeto, seu dia-a-dia. Tchau, tudo de bom, gente, do canal aí? Beijo, beijo, hein, ó. Deixa eu dar foto da Paquita, ó, fiquei feliz, ó, paz, tchau, tchau. Tchau. Galera, a melhor marca do Brasil, as melhores marcas estão aqui, né, Volvo. Melhores caminhões. Olha a cadeira do papai, hein. Ó, lasqueira, hein, vamos sentar aqui. Olha aí, papai. Tensa. Estamos dando a mão do tensão no cargueiro, o pezinho tá aqui descansando, vamos puxar a meinha, fica bonitinho, né, arrumadinho. Cadeira do papai. Na Volvo é assim, galera, ó. Suécia Veículos, um abraço aí ao diretor, diretor e seus colaboradores da Suécia Veículos. Bom dia, bom dia, Brasil. Marco, Marco, pelas estradas da vida, ó, que careca bonita. Deu uma rapadinha ontem. Ontem eu tava passando lá pelo Dércio, parei pra almoçar e conhecia a celebridade, a ilustre, né, youtuber, né, motorista, carreteira, Paquita. Ó, Paquita, obrigado, um beijo no coração, gostei de ter te conhecido. Você realmente representa os caminhoneiros, bacana? As caminhoneiras do Brasil também representam os caminhoneiros, sendo uma mulher que é caminhoneira e representa as motoristas. Você é humilde, você é simples. Eu estive aqui no Marajó, lá no Marajó, lá no Marajó, lavaram o veículo lá e o pessoal falou que você já passou lá. Aonde você passa, deixa o rastro de gratidão, é, deixam pessoas admiradoras e fãs te seguindo mais ainda, porque a gente gosta disso. As pessoas serem humildes, independente do que ela é, lá com os problemas pessoais ou não. Na hora de a gente atender um fã, como eu sou um seu fã, e como eu tenho os meus fãs, eu esqueço o problema, eu esqueço a pressa, eu esqueço tudo que vai desapalhar, levanto, cumprimento, dou atenção ao que você fez pra mim. Desceu do cargueiro, tirou foto, me deu atenção, aceitou eu fazer um pequeno vídeo de repentista, né, sem repertório, sem nada, foi um vídeo legal. Então é isso aí. Estamos aqui na Volvo hoje, pessoal, vamos fazer uma manutenção, segue a gente lá no canal do YouTube, eu não gosto muito de televisão, não, mas vamos ver se funciona, se tem aqui. É, lasqueira, vamos ver onde é aqui, aqui. Deve ser aqui, né. Se não funcionar também, nem gosto de televisão, e jogo não. Ah, nem gosto de jogo, mas tá bom. Um abraço, galera, obrigado, segue o canal de Marco, apenas estradas da vida, dê um joinha, deixa eu tirar ali, pra não atrapalhar, opa, tirar aqui um pouquinho. Marco estradas da vida, né, vamos aí, vamos desligar aqui, opa, e é isso aí. Então é isso aí, seja legal, seja normal, sou apenas um motorista, mas eu tenho um canal no YouTube, eu acabo sendo um influenciador digital. Hoje eu tô trabalhando de motorista, motorista PX, motorista meio, caminhão, é igual se fosse um funcionário. Fui lavar o veículo, tinha um pobre vinho, trouxe aqui na concessionária, pra dar uma olhadinha, um suspensor, um vazamentinho de área, um cabinho da porta, e um, mensagem de erro no computador. Então é ele, a gente trabalha, como se fosse funcionário. Você empresário, você dono de empresa, dono de frota, dono de caminhão, dono de um caminhão, vá para o Play Store, cadastre lá também, sua frota, seus caminhões, para nós termos mais caminhões, para dirigir, não sendo, e seremos colaborador, mas, e um empreendedor individual, não precisa, tem cargos pra gente. Coloque sua frota à disposição, venha você também para o PX, cadastre, venha ser motorista, disponibilizando mais vagas aqui, para Tocantins, Nordeste, e na região de Goiás lá. Bacana? Estamos com muito conhecimento para vocês. Tudo de bom? Muito obrigado. Marcos, o estresse da vida, o dia a dia, e a vida, de um caminhoneiro. Muito obrigado pela atenção, Valeu, Paquita, valeu todos os amigos da internet. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.